Música Música A harmonia deixa o mar Tanta vida para celebrar Gente de aqui chegou O seu tempo dedicou E nada ensaio se preparará Instrumentos pra tocar Nozes para entoar Tudo em mim vai celebrar A voz maior Que foi assim Se fez revo para o Deus sentindo ao nosso irmão A paixão Ouvir então E no invadir A comunhão O seu tempo dedicou E nada ensaio se preparará E nada ensaio se preparará O amor melhor E nada ensaio se preparará E nada ensaio se preparará O Deus sentindo ao nosso irmão O seu tempo dedicou O seu tempo dedicou E nada ensaio se preparará E nada ensaio se preparará O seu tempo dedicou O seu tempo dedicou E nada ensaio se preparará Glória para enfeitar, velas para iluminar, muda em mim pra celebrar. O amor maior chegou assim, se fez certo para o outro, Deus sentindo ao nosso entanto. Nova União, um filho irmão, eis um milagre de amor deão. A harmonia deixa o ar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui chegou, o seu tempo dedicou, vem pra dar ensaio e celebrar. O Jesus pra tocar, pode esforçar e toar, tudo em mim pra celebrar. Seu amor maior chegou assim, se fez certo para o outro, Deus sentindo ao nosso entanto. Nova União, um filho irmão, eis um milagre de amor deão.